Férias de julho e para quem vai pegar estrada para divertir as crianças, atenção com um item de segurança importante para o transporte dos filhos com idade inferior a 10 anos e que não tenham atingido 1 metro e 45 centímetros de altura. A cadeirinha que é essencial para proteger os pequenos em caso de acidentes. Nos primeiros minutos da operação policial na BR-259 em Governador Valadares, o flagrante, este veículo que seguia sentido a Conselheiro Pena foi fiscalizado pela Polícia Militar Rodoviária. A irregularidade estava visível, uma criança não estava no assento de elevação, excesso e transporte inadequado de passageiros. Ao motorista, foi aplicada a medida administrativa conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso específico, foi abordado um veículo no qual o condutor estava efetuando transporte remunerado de bens, de pessoas, sem estar devidamente licenciado para o fim. Alguns passageiros pagando certa quantidade em dinheiro, outra determinada quantidade, então configura aqui o transporte clandestino, que a gente fala, transporte pirata. Então, dessa forma, é lavrado um termo circunstanciado de ocorrência para o condutor e o veículo é removido, que essa infração prevê a medida administrativa de remoção do veículo. E ele será responsável por poder dirigir essas pessoas a um local seguro para que possa chegar em sua residência com tranquilidade. Outro caso foi o deste motorista, só que positivo. Em viagem para a cidade de Colatina, no Espírito Santo, os filhos dele estavam nos assentos de retenção adequados. Segurança em primeiro lugar. Para nós é super importante preservar pela segurança das nossas crianças. E toda vez que nós fazemos essas viagens, nós viajamos muito, então a gente sempre tem essa precaução de colocar o cinto de segurança, para trazer um conforto também na viagem para os nossos filhos. Este veículo também foi parado durante a fiscalização no poço da rodoviária. Mais uma valiosa orientação. Você está vendo que ela está protegida nessa parte aqui e na parte de baixo, diferente do meio, que ela fica protegida nessa parte. Então qualquer movimento que fizer com o carro uma freada mais brusca, ela vai travar, ela não vai chegar para frente, ela vai estar mais protegida. Então esse cinto aqui vai dar mais proteção do que o cinto do meio. Nós recebemos a orientação que tem que usar a cadeirinha, pode usar no meio, mas é melhor usar no cinto com três pontos para a criança ficar mais segura. Durante as férias de julho, o fluxo de veículos aumenta nas rodovias. Período em que muitos pais levam os filhos para um passeio. E um dos objetivos da operação é verificar se as crianças estão devidamente protegidas. Sempre a gente faz essas operações e as pessoas têm que se conscientizar em relação à utilização da cadeirinha. Porque a pessoa transporta ali, são vidas, especialmente de crianças, de filhos que estão ali. Então nas diversas fiscalizações a gente constata o transporte inadequado da criança, muitas das vezes sem o equipamento adequado. E muitas das vezes tem até o cinto de segurança. Então um bem tão valioso como é um filho, um parente próximo, a pessoa transportando de forma inadequada. Então a atenção especial deve ser dada nesse período de férias, de utilizar realmente o assento de elevação, a cadeirinha, para o transporte daquelas crianças. Segundo o artigo 168 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, a não utilização adequada do dispositivo de retenção para crianças é infração gravíssima. E a multa é de R$ 293,47 e ainda soma 7 pontos na CNH do motorista. Segundo a PM Rodoviária, em operações anteriores, foi constatado o transporte inadequado de crianças. A corporação ainda destaca outros objetivos das ações nas estradas. Nesse período agora de férias, aumenta-se o fluxo de veículos aqui em nossas rodovias e a Polícia Militar Rodoviária está atenta a esse aumento do fluxo e incrementa diversas ações como forma de potencializar a fiscalização e diminuir acidentes, tratando-se de segurança aqui nas nossas rodovias, preocupado com a segurança das pessoas que passam aqui pelas rodovias. Antes de fazer a viagem, de fazer um planejamento adequado, faça uma revisão na documentação do seu veículo, leve até uma oficina de confiança, faça uma revisão em relação aos itens de segurança, em relação aos quineus, palhetas, limpadores de para-brisa, em relação a freios. Isso é muito importante para que você faça uma viagem tranquila, uma viagem segura. Verifique se o cinto de segurança está em dia, se está afixando corretamente. Verifique a documentação do veículo e a documentação pessoal, que muitas das vezes a pessoa procura sair com o veículo e não olha sequer se a documentação está em dia. Então verifique antecipadamente se a documentação está em dia para fazer uma viagem tranquila, ao separar de uma blitz, apresentar a documentação e poder seguir a viagem tranquilamente.